Quando a gente pensa em arquivos PDF, logo a gente imagina que é alguma coisa difícil de manipular, difícil de editar, de converter, de extrair informações, mas com a ferramenta certa você pode superar todas essas dificuldades e hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o PDF Element 7, que foi lançado recentemente pela Wondershare na Mac App Store. A empresa convidou o Mac Magazine para testar o software, eu tenho brincado com ele nos últimos dias e fiquei genuinamente impressionado com a facilidade de uso, a interface simplificada e ao mesmo tempo um grande poder para você manipular, editar, converter, fazer o que você quiser com arquivos PDF. O PDF Element também tem uma versão móvel para iPhone e iPad, mas hoje a gente vai se focar na versão 7 que está disponível na Mac App Store e eu quero mostrar um pouquinho aqui do poder desse aplicativo para vocês. Logo quando a gente abre aqui o PDF Element é uma interface simples que mostra aqui os últimos arquivos que você abriu e eu tô com alguns PDFs aqui na minha mesa que eu vou usar de demonstração para este vídeo. Vamos começar abrindo esse daqui que é o manual da minha câmera Canon, é só arrastar o arquivo que você quiser para aquela janelinha e ele é automaticamente aberto e uma das coisas que me impressiona aqui no PDF Element é a performance dele, ele é muito leve. Então beleza, vamos começar aqui a explorar a interface dele, a gente tem aqui uma visão geral aqui do arquivo, é um arquivo enorme aqui de 526 páginas e vocês veem aqui um pouco da performance dele que eu tô falando, é super fácil de rolar, sem engasgos, muito leve e muito ágil. Vamos começar por esses ícones aqui no canto inferior direito da interface, a gente tem os controles de zoom aqui, então eu posso colocar o tamanho real que é o 100%, a gente pode ajustar a largura da janela, então ele toma 100% da janela, você também pode ajustar a altura, então cada página fica na altura que você definir aqui para a sua janela, ajustar a página e também temos aqui o mais e o menos convencional aqui de controle de zoom. Indo aqui para cima a gente tem uma visão de miniaturas, então você tem todas as páginas aqui em miniaturas, você pode clicar em qual você quiser para pular diretamente para ela, temos navegação por marcadores, então nesse documento aqui a gente tem uma série de capítulos, índices, então eu posso pular rapidamente aqui para como desabilitar o flash na minha câmera, simples assim, obviamente o PDF precisa conter essas informações para isso tudo aqui funcionar, a gente tem uma área de comentários, esse arquivo aqui não tem comentário nenhum, mas é por aqui que você navega por eles, depois tem campos para PDFs com formulários, e um sistema de busca que funciona maravilhosamente bem, então eu posso colocar aqui por exemplo, Aperture, é uma palavra que eu sei que é comum nesse documento, ele rapidamente aqui em poucos segundos ele calculou que tem 105 resultados e me indica todas as páginas que contém essa palavra, eu posso clicar onde eu quiser para pular diretamente para aquela página, simples, objetivo e muito rápido. Vamos fechar esse documento aqui e abrir um outro já para a gente ir diversificando a nossa demonstração, eu vou agora abrir esse guia aqui de reforma ortográfica portuguesa, é um PDF mais simples de 32 páginas e falando em páginas, a gente por esse ícone aqui no canto superior direito, você pode organizar as páginas do seu PDF simplesmente clicando e arrastando, então, ah, eu quero reordenar essa daqui para cá, essa daqui para lá, quero selecionar essas três aqui e jogar aqui mais para o começo, é simples assim, você clica e arrasta e assim você reordena todas as páginas do seu PDF. Você também pode clicar aqui com o botão direito para selecionar todas as páginas pares, todas as ímpares, páginas que tiverem em modo paisagem, páginas que tiverem em retrato ou todas as páginas do documento. E aqui na esquerda, nessa área aqui de organização de páginas, a gente pode fechar isso daqui, pode aumentar ou diminuir o zoom aqui dessa visão aqui de páginas, pode conferir o intervalo de páginas, pode girar elas, pode inserir páginas em branco, inserir um outro arquivo aqui dentro desse PDF, extrair páginas desse PDF, dividir ou, é claro, excluir páginas também. Tudo com simples cliques aqui nesses botões você tem controle total sobre o PDF. Vou abrir aqui a edição 66 da revista Mac Mais do meu amigo Sérgio Miranda, eu tenho esse documento aqui histórico comigo em formato digital. Eu vou rolar aqui algumas páginas e beleza, vamos pegar essa daqui, eu vou ajustar a altura e eu queria mostrar para vocês nesse documento aqui essa área aqui de marcação. Então a gente tem aqui uma série de ferramentas de marcação que normalmente é o máximo que você vai encontrar em editores de PDF, são coisas que você pode adicionar sobre ele. Então temos aqui real, se você escolhe a cor e você pinta o que você quiser aqui para fazer um destaque, você pode fazer um taxado, se você quiser marcar uma parte do texto aqui com taxado também com a cor que você quiser, pode sublinhar, pode usar um lápis aqui também com as configurações que você quiser de espessura, de opacidade, de cor e escrever na tela como se fosse um lápis de verdade. Temos um apagador de lápis, temos um comentário em texto, temos caixa de texto, texto explicativo, nota auto adesiva, inserir retângulo, oval, linha, uma seta também, toda personalizada também aqui, vou colocar uma seta bem grande para vocês verem como é que funciona. A gente aponta aqui a seta, temos um polígono, linhas conectadas, carimbos, então você pode, sei lá, esse daqui é um documento confidencial, tá com carimbo aqui, na posição que você quiser aqui, ele já vem com alguns carimbos pré-definidos e, é claro, também suporte a assinaturas que você pode criar a sua aqui e assinar o documento PDF que você quiser. Esses recursos todos aqui vocês provavelmente estão bem acostumados a ver em outros editores PDF convencionais. E agora eu vou abrir um mais simples aqui, um PDF da Apple, que tá aqui em inglês, é basicamente uma release note de uma versão antiga do OS X e eu quero vir aqui na área de texto e basicamente todo PDF que tiver texto selecionável você pode editar aqui livremente pelo PDF Element. Então é só passar o mouse aqui em cima do texto que você quiser editar, ele já detectou aqui a fonte, o estilo, o tamanho, a cor, enfim, você pode fazer o que você quiser aqui e agora então vou dar um clique aqui para editar essa palavra aqui, Introduction, eu vou traduzir ela para introdução. Posso selecionar esse todo parágrafo aqui e apagar também, enfim, você tá editando texto como se fosse um editor de texto padrão, mas lembre-se que isso daqui na verdade é um PDF. Aqui na lateral a gente também tem uma área para adicionar ou editar imagens, então aqui eu posso adicionar uma imagem ao PDF ou editar e remover as imagens que já estão presentes nele. Temos uma área aqui para adicionar ou editar links, tem uma área aqui completa de formulário, então você não só pode preencher formulários, assinar eles e enviar aqui pelo PDF Element, mas você também pode criar os seus formulários com todas as personalizações de campos que você pode imaginar num formulário via PDF. Temos uma área também aqui focada em redação e para a próxima área eu vou fechar esse documento aqui e vamos para um outro diferente aqui para vocês que vai ser esse aqui clássico do Gizmodo. Essa daqui é uma carta clássica que a Apple enviou para o editor-chefe do Gizmodo lá em 2010 quando vazou o protótipo do iPhone 4. E a diferença desse documento aqui em relação a todos que eu abri até agora é que ele é uma imagem em PDF, então no momento ele não é editável, mas a gente vai resolver isso aqui pelo PDF Element. Então logo aqui em cima ele já diz que este é um PDF escaneado, por favor execute o OCR para reconhecer o texto. OCR para quem não sabe é Optical Character Recognition, que nada mais é do que uma tecnologia que lê a imagem e reconhece os caracteres dela a partir do idioma que você informar o software e transforma tudo em texto editável, em texto manipulável. Então agora eu vou clicar aqui no botão executar o OCR e a gente tem aqui uma lista dos idiomas que o PDF Element suporta. Ele já está aqui corretamente selecionado para inglês, English, que é o documento que eu vou rodar o OCR aqui atrás, mas ele tem suporte também alemão, francês, italiano, obviamente português, espanhol, grego, turco, enfim, são muitos idiomas aqui suportados pelo OCR do PDF Element. Você pode aplicar o OCR em todas as páginas, definir uma resolução, como que você quer que ele dê saída nisso, se vai ser um texto editável ou uma imagem de texto pesquisável e depois de só clicar aqui em executar OCR em poucos segundos. O processo é concluído. Vamos clicar aqui em abrir. Perceba que ele abriu um novo documento, então o anterior fica intocado aqui, original, vou fechar ele. E esse novo documento aqui aparentemente é igual o outro, isso é uma das coisas legais do OCR do PDF Element, é que ele tenta preservar ao máximo o aspecto visual do documento original ao mesmo tempo que torna ele editável. Então, parece que é a mesma coisa, mas agora eu posso vir aqui na nossa ferramenta de texto, como eu já mostrei para vocês, e editar isso daqui. Então, em vez de gizmodo, eu vou mudar aqui para Mac Magazine. Prontinho. Só isso. Clicou aqui fora, desmarcou texto e eu alterei um documento que era uma imagem escaneada de uma carta de 10 anos atrás. Que tal? Essa mesma ferramenta de OCR pode ser acessada aqui por esse menu à esquerda. Então, além do OCR, a gente tem a possibilidade de adicionar ou editar fundos, marcas d'água, cabeçalhos e rodapés e também cortar páginas. Essa outra área aqui de baixo, vocês vão ver que estão todas dentro de processamento em série. Então, isso significa que eu posso rodar certas as ferramentas do PDF Element em múltiplos arquivos PDF de uma vez só, sei lá, 3, 5, 100, não importa. Você seleciona o que você quiser fazer aqui, entre eles, rodar o próprio OCR, adicionar uma marca d'água, não importa. É só clicar aqui no que você quiser fazer, por exemplo, reconhecimento de texto em OCR, ele abre essa nova janelinha, você arrasta aqui quantos arquivos você quiser, configura da mesma forma que a gente configurou de maneira individual e dá aplicar e ele faz o resto do trabalho para você de uma vez só, numa tacada só em poucos segundos. As ferramentas de edição em massa também ficam facilmente acessíveis aqui nessa coluna lateral da janelinha que se abriu e essa função aqui de unir PDF é muito legal, você pode juntar vários arquivos PDF num só, simplesmente arrastando todos eles aqui para essa janela, mandando aplicar, ele gera um novo arquivo PDF com todos os arquivos que você arrastar para a janelinha aqui de uma vez só. Por aqui você também pode criptografar os seus PDFs em série, então você define uma senha e um nível de criptografia que pode ir desde o AES 128 bits, que já é seguro, mas você pode pular até o AES de 256 bits, que vai tornar os seus PDFs praticamente impossíveis de serem quebrados, se não impossível de fato. Por fim, uma coisa que eu achei fantástica aqui no PDF Element foi esse recurso aqui de arquivo, exportar para. Então você pode converter o seu PDF em um arquivo de Word, de Excel, PowerPoint, Pages, em vários formatos de imagem, EPUB, texto comum, HTML ou RTF. Então você não precisa necessariamente continuar manipulando o seu PDF dentro do PDF Element. Você pode fazer o que você quiser aqui e depois você converte, por exemplo, para Word ou Pages, ele mantém o máximo de fidelidade possível e agora você tem um arquivo aberto que qualquer pessoa, mesmo as que não tiverem o PDF Element como você, vai poder editar e visualizar na boca. E o melhor de tudo é que vocês podem baixar o PDF Element gratuitamente na Makeup Store para já brincar com boa parte dessas ferramentas que eu mostrei para vocês nesse vídeo. E se curtirem a compra dele, que pode ser tanto perpétua quanto em assinatura, é muito mais barata do que, por exemplo, soluções concorrentes da Adobe e outras que a gente já viu por aí. Vale muito a pena considerar essa solução aqui da Wondershare, a gente já tinha falado de versões anteriores dele no Mac Magazine, mas até eles me convidarem para fazer esse vídeo aqui, eu não tinha experimentado ele e me impressionei com o que vi, acho que vocês vão curtir também. Aliás, falando em curtir, se curtiram esse vídeo, deixa o joinha aí no YouTube, não esquece de assinar o nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que novos conteúdos pintarem por aqui. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho